Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com pesquisadores de Harvard, revelou que o excesso de peso aumenta o risco de câncer. Quando descobriu o câncer de mama em 2015, Silvana estava com sobrepeso. Ela conta que exagerava na comida. Comia de tudo, fritura, muito lanche. O ponto fraco de Marieta é o doce. Ela também teve câncer. Precisou tirar as duas mamas. Minha casa sempre foi uma casa cheia de gente. Aí eu fazia aquele bastante doce, diversificados, pudim, bolo, doce mesmo. Era assim. Cerca de 15 mil casos de câncer que ocorrem por ano no Brasil podem ser atribuídos ao excesso de peso e à obesidade. Segundo uma pesquisa das universidades de São Paulo e de Harvard, nos Estados Unidos. Os pesquisadores cruzaram informações internacionais com números de diagnósticos brasileiros e concluíram que estar fora do peso aumenta o risco de desenvolver 14 tipos de câncer. As mulheres, por exemplo, que estão obesas ou com excesso de peso ficam expostas a três tipos, ao câncer de ovário, útero e mama. Ainda segundo o estudo, o excesso de peso libera a insulina, que além de diabetes, pode provocar processos inflamatórios que causam câncer. Outro destaque é o estilo de vida dessas pessoas que consomem mais produtos processados e alimentos calóricos. A gente pode estimar, se a gente controlasse, se não tivesse essa obesidade, esse excesso de peso, quantas mortes ou quantos casos poderiam ser evitados. Por ano, cerca de 70 mulheres com diagnóstico de câncer buscam apoio nessa ONG na Zona Leste de São Paulo. Beatriz conta que a maioria delas tem o perfil descrito na pesquisa. São mulheres mais jovens e a maior parte bem acima do peso.